Vídeo novo se iniciando, tô goando na área, olha o que chegou pra gente aí galera, marmitas da Mais Fit Alimentos Eu vou levar essas aqui pra Mansão Maromba, porque ainda tem algumas que chegaram aqui da Mais Fit Alimentos Tá fortalecendo, tem até leitininho, nossas marmitas também, nossa geladeira, aguinha E eu vou levar essas aqui pra Mansão Maromba, pra rapaziada lá, isso aqui acho que não dura um dia lá galera Então, tô iniciando o vídeo, hoje é quarta-feira, deixa, quarta não quinta né, quinta-feira Deixa aquele like, fideliza no comentário, tem Tuguru, tem like Tô muito feliz galera, acabou de chegar o vidraceiro, opa, a molecada conheceu a nós aí O vidraceiro chegou com os vidros ali da Mansão Maromba, né, vamos ver o que vai dar isso aí Felizão A parte de baixo também já tá sendo feita, vou atualizar pra vocês Né, ó, caraca Os pedreiros aí tão eterno macho na produção E agora o vidraceiro, vamos ver Deixa aquele like, aquele comentário, monstro, fideliza Temos que fazer a limpeza aqui do churras ontem Caraca galera, eu fiquei alegre com champanhe, véi Eu não bebi isso aqui não, mano, aqui foi o alemão que trouxe, ó Trouxe duas, duas Ciroc, mais alemão E a champa também né, nossa véi, tô, eu tô com um tonto de champa, tô ruim Champanhe de quebrada, cadê esse champanhe de quebrada, aí é Matou, champanhe, fiquei alegre Ficou, ficou alegre Ficou, pai Quase eu caio, é, quase eu caio Quase que eu tive que segurar pra não cadê esse cara Tá bom, mano, felizão Colocando os vidros ali, vamos ver Pega a visão, pai Já pôr o vidro também Esse vidro é daqui, ó Já tem um vidro aqui E esses aqui, ó lá de cima Esse aqui eu uso lá de cima já? Não, esse aqui eu fiquei daqui, ó É daqui Daqui, né Já tá tendo Cara de Não são mesmo, né Tudo dando certo A bandeirona aí, galera Bandeirona, mansão, aroma Totalizando pra você ver Colocando os vidros, mano, ó Tá criando cara de mansão, hein, galera Os caras vieram aí, galera Os dois atletas Trouxemos aí pra gente gravar um conteúdo Nossa intenção também é mostrar Pessoas, né Divulgar o esporte Divulgar a musculação O estilo de vida O lifestyle Pra honrar essa bandeira Mansão Maromba Tem tudo aqui na mansão, né Tem conteúdo Tem felicidade Tem oportunidade Tem pessoas com história Olha lá Tem os meninão Tem um cara que parece um Olha o meninão Parece um porco Criado em laboratório, velho Olha lá Vamos lá pra cá, pai Pegando, ó É isso aí, rapaziada Tava lá no evento Saiu no meu canal Você viu lá o videozão? Viu lá o videozão Acompanhei Tô muito feliz Vindo o Renato Cariani Também a galera toda Comentando Muita gente mandou mensagem Eu sou muito grato a vocês, galera Você não sabe Assim tudo aconteceu muito rápido Mas eu sou muito grato a Deus Muito grato a você, Toguno Pela oportunidade Meninão Porcão criado em laboratório Isso aí a pedido vai pegar, pai Você tá muito inchado, velho Tá conseguindo nem falar direito, velho Você tá com delay de fala, velho Ele fala meio... Um pouquinho, off aí Uns segundos pra lá, pai Crescendo um pouquinho Pra quando vem, secar e... O lixão tá bom, pai Então é isso Fidelizando aí Olha essa vista, galera Olha isso Tamo junto, bora Vai ter churrasco hoje? Vai Aí sim Aí, galera Acabei de chegar aqui na obra, né Eu tava resolvendo o negócio do carro Ali, da placa do carro Que teve que atualizar E ainda não foi instalado tudo, né Os vidros da mansão É coisa, viu, Féls E não foi meio que parceria, não Fez um preço bom Mas isso aí eu paguei O teto aqui tá Seu feito também Colocou o forro, né Tá ficando bom os quartos O vidruzão Colocou E... Esse vidro vai vir aqui na porca, galera Ó Os caras vão fazer outro churrasco aí, galera Tem um álcool ali, você viu? Passei ali, ó Aqui, ó Nossa, mano Mas e o isqueiro? Aqui Aqui, pai É o álcoolzão ali, ó Ali, ó Não, não Não, isso aí não Isso aqui, ó É esse? É Eu achei que esse que era... E falta o vidro de pó aqui também, galera Vai vir um vidruzão aqui, ó Pra colocar E galera, eu tô Um pouco com medo, né Desse Tô, sabe Tô bem apreensível em relação a A tudo que tá acontecendo aí no noticiário Dos vírus, do vírus, coronavírus É... E essa vai ser minha quarentena Casa Mansão Maromba E minha casa Não vou pra lugar mais aí Eu tô aconselhando a galera não Sair daqui De ficar Todo mundo junto Todo mundo unido que tá aqui Não ficando pra rua Higienização Beber água, se hidratar Não deixar a imunidade baixa Tava vendo o caso da Itália Fala esse puta E me faz muitas coisas na cabeça, né Ficou vendo esse filme de Esquimção Mano, eu sou Eu tenho medo, sabe E quando eu tinha medo Eu corria pra abraçar minha mãe Eu já não tenho Ninguém pra abraçar, sabe É a mesma coisa, tá ligado Não sei se você me entende Tem pessoas aqui Mas não é minha mãe Então eu fico bem apreensivo Tô bem apreensivo esses dias E... Mas tamo aí, mano Tamo tentando ficar firme Tentando botar a casa em ordem A mansão, né A bandeirona lá, ó Vamos lá E... Só queria, sei lá Só agradecer minha vida Por estar vivo Mandar Uma mensagem positiva aí Pras pessoas que tão passando Por dificuldade Né Justo agora que você conseguiu um emprego Justo agora que você Mudou de vida Acontece essa crise Vai ter Vai vir crise Tanto crise humana Crise financeira Crise em família Vai vir Vai vir crise Então você tem que estar unido Você tem que estar preparado Tem que ser forte Né Então eu queria mandar energia positiva pra você E pra você que ainda não conseguiu Não desista Acho que esse é o momento de você focar Nos seus sonhos objetivos A gente vai sair dessa Trabalhar Em casa Estudar Fazer planos Ler livro Né Ver filme Produtivo Né Assistir canais produtivos também E... Eu queria mandar uma mensagem pra Pessoas que perderam antes Aí seja Pessoas que perderam Pela Pelo vírus, né Por qualquer automotivo Eu sei o que você tá passando agora E nada Nenhuma palavra vai te Né Te confortar Nesse momento Mas Fé no pai Fé em Deus Usa balança pra sua vida Onde o coração tem que ser mais leve Com a pena Bora fazer acontecer O bem vence Tenha isso em mente Então tô finalizando o vídeo pra vocês Mais um vídeozão Logo menos aí a atualização Pra vocês também da casa Os pedreiros não pararam a obra Né Provavelmente as As empresas que fornecem Materiais Pararão Mas eu já tenho material lá de baixo Né Dos pisos Então Tá tudo comprado já Então faltam detalhes Pra finalizar a casa Né galera Então Fideriza Tamo junto É nice